Fala galera, aqui quem fala é o KauKau 300 Destra, fazendo mais um vídeo sobre a 1.17, oi Steve! O que? Não, KauKau, eu tô de Steve. Você está? Ah, eu pensei que eu estava de Alex. Bom, eu fiz um mapa personalizado com uns addonzinhos sobre 1.17, o que eu acho que é isso? Bom, vamos deixar a Dani só aqui e a gente vai vendo. Olha, aqui eu fiz a Estata da Liberdade, olha aqui, bloco de cobre. Verdinho, verdinho. Enferrujadinho, enferrujadinho. Ali eu construí laranjinha, mas enferrujou a Dani só. Vamos pra lá. Aqui, olha só, estamos com a Glow Squid aqui já. Olha, que bonito. Olha que dança. Achei lindo. Não sei falar a nome delas, mas eu achei lindo. Glow Squid. Oh galera, aqui eu tinha construído uma laranjinha com bloco de cobre. O que eu quero mostrar aqui depois? Primeiro, olha. Danysol 310 editou a aparência do personagem. Então, vamos ver como aqui você está. Alex. Bom, aqui é aquele vidro fumê lá que não passa luz. Olha aqui que legal galera. Muito legal, a Dani só achou bonita. Galera, aqui eu construí tudo com bloco de laranjinha, telhado ali. Mas, coisou aqui. Olha aqui também quem é mais velho. Eu construí essa casa. Ele é o Oxidocúcle. 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 Bom, aqui tem uns itemzinhos. Eu estou falando muito bom, né Danysol? Galera, olha aqui. Olha, aqui são os sapos do Minecraft, a Luneta, a Dani só que está de Alex. O pincel e o cobre. O cofre. Aqui também tem umas velas, bem legal. Bloco de cobre. Pega um bloco de cobre. Danysol, pega uma vela. Eu quero ensinar como pegar as coisinhas. Vem Danysol. Eu vou ensinar como pegar. Algumas coisas dá para pegar aqui. Isso daqui é umas espadas que eu adicionei com um lotrado. Para matar os bichos mais rápido. Tem umas espadas aqui dentro. Isso daqui é um só. Mas isso não é. Isso aí? Aqui tem um citenzinho. Aqui tem um citenzinho. Aqui tem um citenzinho. Aqui tem esses apanj. Um lotrado que eu deixei em mim. Olha, aqui tem um axolote. Olha aqui a Glow Squid, mas eu não sei, que diabos é isso, mas não é do Minecraft Earth, eu estou com o Adam dos bichos do Minecraft Earth, mas o que é esse de Monique, o que é E olha como o seldo é vermelho, nossa, nossa, deixa a titiazinha aqui, olha aqui o misto está até ali, olha aqui, aqui são as aleias, árvore de azaleias, aqui eu construí para ficar bonitinho, vem aqui DaniSol, vamos descer aqui, bom, chegamos aqui de embaixo, aqui tem um Axolotes, vamos descer, vamos margulhar com Axolotes, se mexe, olha aqui que fofinho, eles são muito fofinhos, DaniSol, olha eles aqui, vocês querem brincar, se estiverem ouvindo o som de pina, vocês querem brincar, mas não é Pilate, é muito bicho, ah, apareceu, DaniSol, você está muito atrasado, onde você está? vai, vamos descer, eu estou pegando o inverso, você está muito esperando, eu estou aqui e façando as árvores, quebrou o arvore deles, e nem os frases que foram não Curiosity, a informação, o que quebrou? Carche e o que é quebrou? Gente, vamos conhecer lá para o fundão, olha aqui, olha aqui, minério de cobre, olha aqui, aqui tem os minés de cobre, dêem só, olha que legal, que interessante, vamos ver aqui, aqui está exagerado, aqui nasceu, mas nasceu exagerado, ametistas, dêem só, ametistas, bom, agora aqui vamos descer para as cavernas da escuridão profunda, skulk block, guarde, olha aqui esse bicho aqui, ele tem bastante vida, espera aí, eu fiz um mapa personalizado aqui, se eu soubesse como eu até botava para dar longa, mas é que eu não sei como, sem dinheiro descobriu, olha aqui tem, olha ele tem bastante vida, olha, eu vou pegar uma espada de netherite, olha aqui, eu vou pegar aqui, é por isso que eu adicionei esses adon, aqui com uma espada de cem de dano, é, achou um pouquinho a vida dele, mas foi pouquinho, essa espada de cem de dano, olha aqui, agora eu quero ensinar como que pega os itens necessários, uns tem só, alguns itens dá para pegar, vindo aqui na aba de natureza, outras vezes aqui, mas onde mais dá para pegar mesmo, o que acham dessa minha skin de creeper de fé, vamos subir lá em cima, daí eu ensino, vamos subir aqui em cima, no topo da estátua da liberdade de nova york, né dano só, a gente vem aqui, vem aqui, digita, isso daqui, barra, digi, é um comando, arroba o que você quiser, pode se arroba, a gente, tem dois, tem um addon que é caves, dois pontos, pontos, aí tem os itens aqui, também tem um, que é cave, dois pontos, mas tipo, vamos aqui pegar uma, um, uma ametista, tipo, a gente pode botar, um, 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 um Quer construir algo com as ametistas, DaniSol? Bom, então basicamente foi esse o vídeo, né? Então basicamente foi esse o vídeo mostrando uma surpresa que dá um ponto de sete, né DaniSol? Olá Glow Squid! Muito legal aqui, iniciaram as coisas que drofam as coisas. Então até o próximo vídeo aqui do Calcal 310. Tchau! Iniciaram aqui os plopos de cobre funcionando mesmo. Eu botei aqui laranjinha, pensei que ia ficar bonitinho para o vídeo, mas depois ele se enferrujou. Aqui já enferrujou. Não é benção. Aqui no finalzinho do vídeo, vamos fazer uma time lapse bem rapidinho. Das coisinhas. Então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Deixa o like, se inscreve e bora para o canal. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal